Vídeo de hoje iremos criar a Ultraliga no FTS, uma liga com 32 times de todas as partes do mundo disputando no formato de pontos corridos para ver quem será o grande campeão. Quer saber como que ficou essa competição? Assiste o vídeo até o final para descobrir. Salve galera, eu sou o Vivo e estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós iremos simular a Ultraliga aqui dentro do FTS. Se você não conhece o canal BeatFoot, acho que a maioria conhece, ele fez uma série, acho que umas duas ou três vezes, uma série da Ultraliga no FIFA. O que é essa Ultraliga? Basicamente vários times do mundo reunidos em uma só liga. Então eu decidi estar fazendo isso aqui no FTS. Estou usando o mod mais antigo, rapaziada. Estou usando o FTS 22 do Geodroid, mas vou estar deixando o arquivo para caso você quiser testar isso. Esse é o FTS mais atualizado. Como eu estou usando um FTS mais antigo, os elencos também são mais antigos. Esses são os 32 times que eu coloquei, rapaziada. Tentei misturar times europeus com times sul-americanos. Eu também coloquei alguns mexicanos para poder dar uma diferenciada boa. E bom, vamos então simular até a metade da temporada para a gente ver como vai estar a tabela. E como vocês podem ver aqui, são muitos jogos, são muitos confrontos. Rapaziada, chegamos ao final do primeiro turno. Chegamos a 31 partidas realizadas. Vamos estar conferindo agora quem que é o líder aí dessa competição. A liderança temos aqui a equipe do Chelsea liderando o campeonato com 76 pontos. Logo atrás vem o Borussia Dortmund com 72 pontos. Depois, fechando o G4, Inter de Milão e Juventus. Depois ali a gente tem o Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Sevilha e Barcelona. Até aqui no top 10, somente equipes europeias. Aí mais para baixo nós temos o PSG, o Tottenham, o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, o Flamengo ali em 15º, o Palmeiras em 16º. Vamos ver aqui o River Plate em 23º, o Arsenal em 25º, o Atlético Mineiro ali na 26ª colocação. E aí os três aqui por enquanto que vão sendo rebaixados é o Lille, o Tigres e o Rangers. Aqui na artilharia nós temos o David Neres fazendo 21 gols, seguindo do Papu Gomes do Sevilla com 19º e o Lionel Messi com 18º. Nas assistências temos o Fred do Manchester United com 12º, o Phil Foden do Manchester City com 11º e o Vini Jr do Real Madrid com 10º. E fica ali que está na 29ª colocação, está ali perto da zona de rebaixamento e mesmo assim ele tem o David Neres como artilheiro. Então bora simular ali o restante da temporada para a gente ver aí ao final quem que foi o campeão. Rapaziada, chegamos ao fim da temporada, vamos agora ver aí como que ficou e como que terminou o campeonato. Mas a gente já pode ter um spoiler ali, a gente vê os times rebaixados que foram o Milan, o Tigres e o Rangers. E vocês estão vendo ali as equipes que subiram, o Thalé, o Leipzig e o Everton porque ele meio que fez uma segunda divisão ali da outra liga. E bom rapaziada, no final o campeão acabou sendo o Chelsea mesmo com 137 pontos, 123 gols feitos. E depois ali embaixo vem o Borussia Dortmund, depois o Manchester City, Paris Saint-Germain, seguidos aí de Inter de Milão, Sevilha, Juventus, Real Madrid, Manchester United e Barcelona. O G10 aí vamos colocar somente com times europeus, o que já era de se esperar. Mais abaixo temos Atlético de Madrid, Liverpool, Tottenham, Bayern de Munique, Lyon, o Palmeiras né, que é o melhor time sul-americano aqui, ficou em décimo sexto. Flamengo ficou em vigésimo primeiro, o Benfica ali que estava quase sendo rebaixado, terminou em vigésimo segundo. O Monterrey ali ficou em vigésimo terceiro, depois ali em vigésimo sexto, sétimo e oitavo, o River, Atlético Mineiro e o Boca Juniors. O Arsenal ali quase foi rebaixado, o artilheiro acabou sendo o David Neres mesmo rapaziada, 46 gols feitos, seguido do Papu Gomes com 38 e do Phil Foden com 32. E nas assistências temos o Fred com 22 assistências, o Phil Foden com 20 assistências e o Witzel do Atlético de Madrid com 19. Só por curiosidade aqui, o campeão da FA Cup né, foi a equipe do Liverpool pra cima do PSG e o artilheiro foi o Pedro do Flamengo, seguido do Chupa Moting do Bar de Munique e do Odegaard do Arsenal. E algo interessante né, que a gente tá vendo ali né, nos cartões amarelos é o Gabigol aqui que voltou pra Inter de Milão. E bom rapaziada, esse foi o experimento de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O download do arquivo rapaziada vai tá na descrição, beleza, pra você baixar. Lembrando que se você usar um F-Test diferente vai dar algumas alterações, mas ali vai ficar os 32 times certinho, beleza? Então é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou rapaziada, gostou desse conteúdo e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, porque aqui você encontra vários conteúdos como experimentos, modo carreira, dicas tutoriais e muito mais. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho